E o campeão brasileiro de marcha picada, cavalo maior, desta 13ª edição CBM 2020, é Itapuã da Santíssima Trindade. Criação de Aníbal Maia Sampaio Júnior e exposição de condomínio Itapuã da Santíssima Trindade. Filho de Godardo, Minato na Olinda do Rio. Minato na Olinda do Rio. Minato na Olinda do Rio. E o campeão brasileiro de marcha picada, cavalo maior, desta 13ª edição CBM 2020, é Itapuã. Itapuã da Santíssima Trindade. Criação de Aníbal Maia Sampaio Júnior e exposição de condomínio Itapuã da Santíssima Trindade. Filho de Godardo, Minato na Olinda do Rio.